Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! E no vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, eu sei, vocês estão até assustados aí, mas eu já avisei, né? Nós teríamos uma avalanche de vídeos quando o game fosse disponibilizado e a gente pudesse postar. Então sim, caras, estamos postando um vídeo atrás do outro mesmo para que vocês consigam a localização exata de todas as sedes dos ocultos que foram deixadas na Britânia e, consequentemente, conseguir todas as peças para o traje dos ocultos também. Galera, se vocês não viram os vídeos anteriores, por favor, para aqui, olha o cardzinho passando aqui em cima, vai lá, dá uma espiada. Eu vou deixar os links também nas descrições, tá? Desses vídeos, são seis ao todo. Vai lá, veja desde o primeiro até o último, né? E consiga o seu traje tranquilamente, beleza? Então aqui, galera, nós estamos em outra região, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no mundo. Olha só, nós estamos em Winchester, na verdade, a região de Wessex e aqui na cidade de Winchester, tá? Aqui, pessoal, bem nesse lugar onde eu estou, olha só, tem a sede de Venta Belgaran, um negócio assim, tá? Não dá para ver direitinho por causa disso aqui, ó, mas é algo assim. Tá aqui o símbolo, beleza? Não tem como errar. Tenha como base essa armadura, esse símbolo de armadura, que você vai chegar aqui, beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão chegar nesse lugar e aqui tem um poço, cara. Tipo um poço, isso mesmo. Só pula nele, cara. E agora nós vamos procurar juntos. Vamos lá, vamos atrás. Cara, é muito legal esse lance da sede, né? Dos assassinos, dos ocultos que ficaram para trás, que ficou para trás. Cara, é muito legal esse tipo de coisa. Tá, está bloqueada do outro lado. Tá, está bloqueada. Tem algum lugar para a gente ir? Não. Ah, mano. Pera aí. Tá, eu acho que eu entendi. Consigo pegar? Consigo. Colocar. Não sei se vai fazer diferença, mas... Tá, eu não tenho flecha. Que legal. Não vai explodir? Pera aí. Ah, era bem mais prático, né? Beleza, vamos lá. Mas não era isso que eu estava procurando, não. Será que está na água? Pera aí. Ah, mano. Olha aí. Olha o caminho aqui, pessoal. É pela água. Chegamos? 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 Não, chegamos não. Putz, aqui é a mesma coisa, será? Nem deve ser. Acho que eu tenho que entrar aqui de alguma forma, mas... Vou explodir o quê? Ah, peraí, 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 peraí. Aqui. Não. Ué. Sai do mesmo lugar, pô. Não. Aqui não vai adiantar. Ah, peraí, 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 peraí. Tá, entendi, 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 entendi. Cadê? Cadê? Aqui. Já entendi. Ah, bacana, bacana, né? Bacana. Vai. Aqui, ó. Aí. Bem bolada. Tá aí, mano. Olha só. Tá aí, cara. A sede dos assassinos. Mais uma, né? Delas, né? Tá. Eu não vou ler, tá, pessoal? Depois vocês vão pausando, ok? Ok. Deixa eu ver essa carta aqui também. Ah, é um contrato. Tensões belgas e romanas estão elevadas. Mutilações e assassinatos da população cristã cometidos por guerreiros belgas locais continuam a se agravar. Um acólito é necessário para entregar uma mensagem pessoal ao imperador Constantino, pedindo proteção para os adoradores de Cristo nessa região. Ainda não se sabe a agenda e a rota do imperador na Britânia. O acólito deverá localizar e seguir a comitiva do imperador. Entregue a mensagem no momento mais oportuno. Beleza. Foi o Beata e conseguiu realizar. Então, vamos ao que interessa aqui. Ó, a arma, cara. Olha aí. Garra de Sutum. Acho que é isso, né? É, garra de Sutum. É uma daga. É uma daga específica e ainda ganhamos, eu acho que, um... Um... Uma tatuagem nova, né? A ordem de evacuação, mais uma. Depois vocês podem ler, pausando o vídeo. Beleza, pessoal. É isso aí, tá ok? Mais uma localização. Basta vocês virem aqui, pegar o traje e só... Ou melhor, a daga dessa vez, né? E só a alegria. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá esperando por você os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.